Essa agora é para quem tem realmente muito dinheiro na conta. É o seu caso? Porque uma única pessoa sacou o montante a 2 milhões e 800 mil reais ali no site de recursos esquecidos, nos bancos, pelo sistema de valores a receber. Olha, segundo o Banco Central, esse é o maior valor que uma pessoa física já resgatou diretamente pelo sistema. O sistema de valores a receber foi lançado pelo Banco Central no início do ano passado para possibilitar que a população recupere recursos que ficaram esquecidos em bancos e outras instituições financeiras de pagamento. O sistema já contabilizou quase 12 bilhões de reais. Desses 11,6 bi, para ser um pouco mais exato, 4,4 já foram resgatados. E a gente tem, portanto, ainda na base mais de 7 bilhões para serem devolvidos. 7,2 bilhões. Quem faz parte da maioria absoluta da população brasileira e não tem o privilégio de poder esquecer 2 milhões e 800 mil reais na conta do banco tenta imaginar como é que isso foi possível. Se eu esquecesse, eu sentiria falta e ele ia resgatar antes. Eu acho que não estava precisando. 2 milhões eu acho que não esqueceria de jeito nenhum. Se você não tem 2 milhões e 800 mil reais, mas ainda assim desconfia que tem algum dinheirinho perdido, pode consultar o site valoresareceber.bcb.gov.br.publico. É preciso informar a data de nascimento se fizer a consulta com o CPF ou a data de abertura da empresa se usar o CNPJ. 88% dos valores que estão na base são abaixo de 100 reais.